Vamos entrar e lutar e algo a mais conseguir Libertar, alcançar, até ao fim resistir Com a força divina que está em nós Será que o mal acabará Nunca estará só Quando chamar por nós Vamos sempre resistir E a vitória vamos conseguir Guerra Fria Há alguma coisa que não está bem aqui O que queres dizer com o Quack? Um sinal de alarma ou uma torre ativada? Isto é estranho E tu tens a certeza do alarme da outra noite? Não a 100% Estava bem ensonado Odd, podes fazer menos barulho? Não! Se eu não encontrar o DVD da minha curta nos próximos 3 segundos Eu transformo-me numa abóbora Mas qual é a curta? Grandeza natural 2 ou... Aposto que o nosso convidado é um fantasma? Aposto que o nosso convidado é um fantasma Se queres que eu me torne rico e famoso Eu tenho mesmo de dá-lo ao TV TV? Quem é o TV? O seu nome verdadeiro é Thomas Vincent Mas toda a gente o chama de TV Porque ele é o repórter de notícias famoso da TV TV, percebeste? O TV vai chegar dentro de 5 minutos A minha carreira foi cortada pela raiz Sim! Fama, fortuna e glória são minhas! Car TV Em honra dos nossos alunos e da faculdade estamos muito honrados em o senhor... Ok, ok, nada de especial Tempo é dinheiro Ah, esta é a Edna, a minha câmera, mulher, pessoa, não interessa, sempre atrasada Chega atrasada mais uma vez e estás despedida Tenho 150 cameramenes que matariam para ter uma oportunidade de trabalhar com o TV Tu, t-shirt zoada, estaciona-me o carro fora da vista das crianças Muito bem, vamos continuar com o estudo sobre a vida das plantas Depois da visita de estudo na semana passada Eu pedi para calcular a produção de um campo de milho Agora, quem é que me pode dar uma resposta? Poliakoff? Sim? 1527 tomadas A sério, Nicolas? Muito bem, resolveste o problema da fome mundial Qual que barulho? Sim? Dá-me um plano panorâmico dos miúdos Posso ajudá-lo? Sim, saia do meu plano As nossas escolas ainda fornecem o futuro das crianças Depois de deparar com algumas atitudes negligentes de professores Temos razões para duvidar Para ver o quão mau se está a tornar Tudo o que é preciso fazer é escolher um aluno ao acaso E pedir-lhe a sua média de notas Você, por exemplo 99.87 em 100 Ok, corta Isso é muito alto Quem aqui está abaixo dos 60? Ok, filho Então estás a fracassar na escola, certo? Eu? Não exatamente Por outro lado Eu tenho este grande DVD para lhe mostrar Oh, isto não pode estar a acontecer O que é que se passa com este bando de... Eu sinto-me indignado O TV nem sequer quis ver a minha obra-prima É isso que significa ser um artista espameado? Oh, não! O que foi? O alarme A Zena está ao ataque outra vez Eu aviso a Yumi Eu espero que isto seja rápido Porque eu não quero perder as almongas com o molho hoje Já não as comemos, há que tempos? Virtualização Cuidado, tem companhia Ele está a ficar atrás de mim Todos trouxeram um inseticida Eu te amo 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 Yumi! Super Sprint! Super Sprint! Set a Slaizer! Super Sprint! Obrigado, Yumi! Ei! Bando de madricas! Que estranho! A Zana não deve estar com muita paciência hoje! Estranho ou não, melhor para nós, porque temos algo à nossa espera hoje! Algumas com molho! Então despachem-se! Bem, minha senhora, a sua torre está servida! Eleita, espera! Olhem! A torre está a desativar-se sozinha! Bem, quem diria! O que é que significa, Jeremy? Quem me dera saber? Oh, não! Outra torre ativada no setor do gelo! Outra vez? Inacreditável! O que é que se passa? A torre desativou-se outra vez! Eu não estou a perceber nada disto! Achas que é um erro no super computador? Uma nova estratégia da Zana! Vou almoçar! Eu fico aqui a tentar resolver isto! Se acontecer alguma coisa, eu dou uma pitadela! Eu fico aqui contigo! Duas cabeças pensam melhor do que uma! Porquê estas mini porções? Vá lá, querida! Não seja tímida! Meta-lhe lá mais umas almóndegas! Deixa-me dizer-lhe que ser repórter de campo não é nenhum piquenique! Espera! O que é? Onde é que estão as almóndegas? Na travessa do TV! Isto é terrível! Qualquer tipo que tenha umas rodas como estas, eu saio com ele no pescar de olhos! Ok, vão-me embora! Estou esfomeado! Está a começar outra vez! Achas que diga aos outros? Espera um bocado! Pode ser que desative sozinho outra vez! Olrei! Está de feir? certaines de mesmas... Não tem problema! Não tem problema! Ei! Tenham calma, meninos. Fiquem nos vossos lugares O subsistema parece-me estar bem Jeremy, a torre ainda está ativada Oh, oh, más notícias Talvez desta vez a Zana esteja mesmo a atacar Ei, pera com isso Já chega, pessoal Todos para dentro Sim, Jeremy A Zana está a atacar Todos para dentro, imediatamente Eu levo-te Temos de ir para Lyoko Tens razão Eu aposto que o tempo lá está melhor Jeremy, estamos presos na escola por causa da tempestade Um pesadelo A Zana está de volta ao seu estado Fechado e agora? Ok, segue-me O que é que é? Sonics Aqui, Sr. TV Pode ser que isto lhe mantenham o cabelo no lugar Professor Hertz fez muito bem ao levar as crianças em segurança para a cave do edifício de ciências Oi, Sr. Diretor Eu encontrei a estação de meteorologia Recebi isto grátis com a minha assinatura na revista Sumo Em cima, mostra a temperatura lá fora Estão à volta de 20 graus negativos lá fora E aqui mostra a temperatura aqui em baixo Que são 2 graus 2 graus? Vem comigo Vamos para a sala da caldeira Vamos lá, pessoal É um facto científico que se não aconchegarmos ficamos mais quentes É um facto científico que uma boa chapada mantém uma bochecha quente Vou metê-la no máximo Ainda nos deve aquecer um bocado Edna, para de gastar cassete Um frio inacreditável tomou conta da cidade e o que é que tu estás a gravar? Três fedelhos numa cave e nem sequer está suja As pessoas esperam ver TV espetacular do TV Por isso, vamos sair deste menino de ratos e ir para onde está a ação Para a cidade Não comigo Ah, sim? Está bem Estás despedida Não se pode ter medo neste trabalho Não pode ir lá fora Estão 40 graus negativos As minhas chaves do carro Eu acho que as deixei na ignição Idiota Há visto aquilo? 40 negativos e não há razão para a Zena parar aqui A única solução é desativarmos a torre em Lyoko Mas se nós sairmos, acabamos em estátuas de gelo Temos de tentar Vou tentar esgueirar-me daqui e procurar quartos para arranjar roupa quente E depois corremos para a fábrica Ok Eu estou a avisar, Turb Se tu adormeces, eu bato-te outra vez O que é que acham que estou a fazer no meu carro? Saiam já daqui Ei, não vais deixar-nos aqui no meio da tempestade, pois não? Está bem Eu levo-vos Entrem lá para trás e não deixem os meus bancos de capital suave todos sujos Perceberam? Eu levo-vos Eu levo-vos